Olá pessoal, o nosso giro começa falando sobre a importância da segurança nos dias atuais. Se prevenir é essencial, não é mesmo? Por isso, a Coordenadoria Militar do Judiciário ministra um curso para servidores com dicas importantes para o nosso dia a dia, tanto no trabalho como nos ambientes externos. Essa é uma qualificação que pode ajudar a salvar vidas. Bom, mudando de assunto, agora o recado é para quem tem o sonho de fazer um estágio no Poder Judiciário. Em Ribeirão Cascalheira tem oportunidade para estudantes de nível médio. As inscrições para o processo seletivo começam no dia 16 de setembro e vão até 4 de outubro no Fórum da Cidade. Mais informações é só acessar o nosso portal de notícias. A tarde desta quarta-feira foi de aprendizado prático para alunos do nono e décimo semestres de Direito da Unique de Primavera do Leste. A turma viajou cerca de 200 quilômetros até Cuiabá para visitar a sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde verificaram o funcionamento das câmaras criminais. Já no Espaço Memória, os acadêmicos foram recepcionados pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Luiz Ferreira, com quem tiver um bate-papo. Esse é o projeto Nosso Judiciário, que tem o intuito de aproximar a população da instituição. O último recado de hoje vai para os candidatos que se inscreveram no processo seletivo de conciliador da comarca de Água Boa. A prova já tem data e horário, dia 15 de setembro, do meio-dia às seis da tarde. Os detalhes em nosso portal de notícias. Bom, eu fico por aqui. Até mais, pessoal!